Eiii, fala os meus profissos, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo de Moça X Pro Gamer E aí galera, mano, hoje nós estamos no jogo maravilhoso chamado PS 2018 Mano, e vamos ver, mano, como vai ser o jogo de hoje, porque nos últimos jogos, mano, só tá tendo pedrada, mano Caraca, mano, que, mano, eu não tô gostando do Paris Saint Germain, velho, de verdade, mano De verdade Mas hoje, profissos, hoje vai jogar com o time Young Boys E, mano, vamos ver como vai ser o jogo de hoje, mano Caraca, eu tô mal desacreditado desse time aí, isso é louco Mas, bora que bora, profissos, antes de começar, não esquece de deixar o like de vocês, comentar, compartilhar Se inscrever e ativar as notificações pra vocês ficarem perdidos de todo tipo de conteúdo que tem aqui no canal Mano, e só bora, mano, mó azar da pega, mano, para o Saint Germain Tateno, mano Mas bora que bora, mano, partiu que partiu E vamos ver como vai ser esse jogo, mano, fechou? Término do primeiro tempo, volto com vocês Eu sou o Milton Leite com os comentários sempre precisos de Mauro Betting Mauro Betting, muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez para comentar a partida Milton Leite, com você eu faria até de graça E como estão pagando bem a gente, o prazer é ainda maior para ver um grande jogo de futebol com você, Milton Leite E faz Eu queria mandar um grande abraço a todos os nossos amigos de casa Enquanto a gente aqui fica na expectativa do começo do jogo Pra você que chegou agora a partida Olha o chute Seria maravilhoso Uma linda bola enfiada pelo alto, mas a finalização é que não foi legal Mota Vai mandar uma paulada dali Puxar, viu? Esticou a perna e levou a melhor Silva Meteu o bico nela, lá pra frente Por cima da marcação Exagerou na força, em bola do goleirão Vem o passe Lançou ali, pertinho da bandeirinha Mandou, saltou e tocou de cabeça Aqui é o local ideal para o cruzamento Essa foi demais Lindo lance Vale pagando por cima Subiu Paris Saint-Germain 1 a 0 Um cruzamento milimétrico E a finalização também Olho aberto Técnica Força Belo gol de cabeça Caminho aberto 1 a 0 Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado Precisa manter o ritmo até o final Boa bola Jogou a bola lá pela ponta A bola saiu E se saiu, é tiro de meta Di Maria Que maravilha de jogada Espetacular o drible Apareceu bem na hora A metida de bola Ele estava esperto no lance Olha que lançamento ele fez Bola enfiada entre a marcação O goleirão mandou lá para frente Mota tentou jogar dentro da área Lá vem o tiro Mandou para fora do gol Ele tinha mais e de arriscar Mas pegou tão embaixo na bola Que ela saiu do estádio Neymar Vem pela esquerda Bela dividida Se saiu bem na disputa Ele tomou uma entrada dura E a volta está marcada E vai receber o cartão amarelo Mota Eles já recuperaram a bola Não vão dar descanso De Maria Cruza Subiu alto demais Vai entrar Gol Um gol para aumentar Ainda mais a vantagem Acertou de cabeça Ele é muito bom no jogo aéreo Essa é cabeçada de manual De procedimento Olha como ele sobe com estilo E categoria ao mesmo tempo O time fica em uma posição Muito mais tranquila Com dois gols de vantagem Bem, com dois a zero a favor Você pode estar mais tranquilo Mas não pode ficar mais relaxado Tentou um passo De foguete Ficou com ele no rebote Por muito pouco Chegou junto Conseguiu roubar a bola Acabou a primeira parte do jogo Virou meio improviso, mano Caraca, mano Conseguimos, mano Primeira Vamos dizer, partida sem sufoco, mano Pensei que ia levar dois gols, mano Mas e aquele Mano E aquele lance lá, mano Que a bola passou na frente do gol Não aconteceu nada, mano Também, pelo menos Depois não conseguimos passar por cima Não conseguimos fazer o gol De cruzamento Mas, profeisas, mano Por enquanto nós estamos ganhando Tomara que mantenha desse jeito Desse mesmo padrãozinho Que está acontecendo agora Tomara que mantenha o jogo todo, mano Mas e aí, profeisas, mano Agora vamos para o segundo tempo Nossa, estou até mais feliz, mano Mas bora que bora, profeisas Partiu Rapita o árbitro E o segundo tempo começa Fiquei com a impressão De que não foi falta Mas o juiz marcou Será que ele vai levar cartão? Não, não O juiz prefere não mostrar o amarelo Ele já está na sobrevida em campo, Milton Já deveria ter sido expulso Marquinhos Mota Procurando opções para o passe Vai para o reino Ganhou por cima De cabeça Gol A goleada só aumenta Que fase Com três gols de vantagem O jogo está decidido Subiu bonito E cabeceou com os olhos abertos Você quer ver uma cabeçada perfeita? É essa Olha a frieza que o cara teve para marcar Agora no placar Três a zero Marquinhos Chega com tudo E recupera a bola Mota Cabiu Olha a enfiada de bola atrás da zaga Leymar cruza Subiu alto E tocou de cabeça De pesaça Foi por pouco Ele está precisando caprichar mais Esse é o típico do cara Que mesmo quando não está legal Chama a marcação do adversário E abre espaço para os companheiros Ele tenta encontrar alguém para receber De Maria Passou para frente Agora é com o Leymar Lá vem a bola Olha que chance para chutar Tem que pressionar Não tem outro jeito, né, Maurão? Acompanha o relator caríssimo Milton Leite Jogaram a bola ali Na direção da área do adversário Tentou a bola enfiada O time ainda não fez Nenhuma alteração Mota Um lançamento cumprido Do lado do campo Neymar Levou pela esquerda E vai mandar para o meio da área Neymar cruza Espetacular de Maria Está na cara Que só tem um time em campo A goleada só aumenta Não sabe passar a bola Leva a pressão do adversário Leva o gol Grande contra-ataque Do Paris Saint-Germain Agora são eles Que vão comemorar a vitória Será que ele faz? Marquinhos Está sendo seguido de perto A marcação é forte Neymar Se ele caprichar Pode ir para cima da defesa Ele parecia um bailarino Que linda jogada Bola na área Procurando opções Para o passe Não conseguiu fazer a bola Passar por ali A ideia foi ótima A visão do jogo também Só faltou acertar o passe Cavani Faz um novo lançamento Por cima Subiu O goleiro Manda para escanteio Tem gente nova em campo Substituição aí no time E o treinador Manda dois novos jogadores A campo Consiste no mexer no time E derrade Passou pela direita Do gol O time está fazendo agora A sua última substituição Mas se para frente Que maravilha de jogada Está acontecendo ali E ganhamos Para o Vichas Depois de muito tempo Uma goleadinha Também lembrando Que isso daí Também está em último Lá nos números Nas estatísticas Ele está sendo o último Do nosso grupo Mas ganhamos Provisas Com 4 a 0 Também Vocês viram Foi tudo De cruzamento Tudo de cruzamento Mas é isso aí Provisas Hoje eu vou Hoje eu vou dormir bem Provisas Mas é isso aí Vou estar ficando por aqui Muito obrigado Pela sua visualização Não esquece de deixar o like De vocês Comentar Compartilhar Se inscrever E ativa o sininho E se inscrever Para poder ter Todo tipo de conteúdo Que tem aqui no canal Porque vocês me ajudam E vocês se ajudam Então é isso aí Provisas Até a próxima E tchau Lá 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto